A polícia em Arealva está encasquetada, está capurga, golpes sendo aplicados por meio da internet, para todo lado, tem vagabundo, picareta, bico doce que bate palma na porta da tua casa, que te aborda na rua para te oferecer vantagem, se passando por tonto, eu ganhei o prêmio aqui na loteria, mas não sei como que eu recebo, conversa, golpe do bilhete. Mas lá na cidade de Arealva tem a ver com venda de veículos. Estão sendo anunciados carros por preço muito abaixo do mercado, é isca, né? É isca para pegar quem se julga bagrão. Preste bastante atenção, hein? Põe para rodar. Há 30 anos a família do Fernando tem essa autoelétrica na cidade. Aqui eles nunca venderam carros, mas nos últimos dias não param de aparecer clientes interessados em comprar veículos. Tudo não passa de um golpe. Há uns 15 dias a pessoa começou a ligar, perguntando sobre carro, se estava vendendo carro, mas a gente só faz parte de serviço mesmo aqui. E o que as pessoas que vêm aqui pessoalmente, qual a primeira reação delas? Fico assustado, porque a pessoa deposita o dinheiro e chega aqui a um golpe. Você fez o boletim de ocorrência, né? Fiz o BO. Por quê? Ah, para me assegurar, né? O que você tem medo? Medo de alguém que deposita um dinheiro alto e vem aqui meio que revoltado, né? Golpe que o Fernando também é vítima. Estelionatários estão usando o endereço da empresa dele em vendas falsas de carros pela internet. A polícia civil de Arealva começou a investigar o caso depois que duas pessoas de Marília foram até a autoelétrica em busca do carro que viram em um grande site de vendas. A informação chegou porque duas vítimas da cidade de Marília, na verdade, não chegaram a ser vítimas porque elas não fizeram o depósito exigido, né? Combinado com eles. Mas elas, acredita-se como a cidade de Marília está perto de Arealva, eles antes de fazer o depósito, eles se dirigiram até a nossa cidade. E chegando aqui constataram que não era uma concessionária, uma agência de veículos usados, e sim um autoelétrico. Segundo os possíveis compradores, no site os valores são atrativos. E o anúncio mostra apenas um telefone para contato, que pelo DDD indica ser da região, mas que também é um número falso. O aparelho utilizado pelos golpistas é tipo via VoIP. E segundo consta, a gente por meio desse tipo de telefonia, a pessoa, no caso o golpista, ele consegue inserir o número que ele quiser, inclusive o DDD da área da cidade, da região. E aquele que está ligando ou está recebendo a ligação desse número, ele consegue visualizar esse DDD. Então ele imagina que seja da região, no nosso caso, da região de Bauru. Segundo a polícia, uma das vítimas é da capital paulista. Ele pagou mil reais para os criminosos. Isso porque os golpistas disseram pelo telefone que precisavam do valor para pagar a documentação do veículo e o guincho que levaria o carro aqui de Arealva até São Paulo. A polícia já apurou que a conta bancária informada pelos criminosos é da Bahia. E não é só carro que os golpistas oferecem na internet, usando de fachada, a autoelétrica de Arealva. Seu Antônio já atendeu ligações de pessoas interessadas em veículos luxuosos. Normalmente nós três recebemos ligação aqui, né? Tem dito que vem cinco, seis, oito ligações, fora as pessoas que vêm aqui. O que as pessoas vêm aqui e falam? Vêm buscar mercadoria. O delegado orienta como se proteger deste tipo de crime. A orientação inicialmente é verificar se realmente esse site, se essa empresa existe, né? Nós temos mecanismos para isso. Sempre também desconfiar de preços aquém daquele produto que se está querendo adquirir. Porque aquela máxima sempre é válida, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia.